Alguns temas sobre a física dos portais estelares definitivamente fascinam os produtores de entretenimento e a viagem no tempo é um dos principais. Até hoje, estudos, teorias e cálculos comprovam que isso é factível de duas maneiras. Embarcando em uma viagem próxima à velocidade da luz ou sobrevoando uma região onde a força da gravidade seja extrema, como uma estrela de nêutrons ou um buraco negro. Não podemos dizer que é impossível viajar ao passado, mas nenhuma solução físico-teórica foi encontrada até o momento. Por isso, paradoxos temporais, buracos de minhoca e realidades paralelas são algumas das especulações teóricas mais aceitas até o momento. E hoje, num mundo desconhecido, vamos te mostrar como de fato são estas teorias. Mas antes de conferir, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações para que você não perca nenhum vídeo. De acordo com os cientistas, o buraco de minhoca é uma característica topológica hipotética do contínuo espaço-tempo, a qual, em essência, é um atalho através do espaço e do tempo. Um buraco de minhoca possui ao menos duas bocas conectadas a uma única garganta ou tubo. Se o buraco de minhoca for transponível, a matéria pode viajar de uma boca para outra passando através do tubo. Embora não exista evidência direta da existência de buracos de minhoca, um contínuo espaço temporal contendo tais entidades costuma ser considerado válido pela relatividade geral. Poucas pessoas sabem, mas existem vários tipos de buracos de minhoca, como, por exemplo, o buraco de minhoca intra-universos e inter-universos. O intra-universo conecta um local em um universo a outro local do mesmo universo no mesmo tempo presente ou não presente. Já o inter-universos conecta um universo a outro. Um buraco de minhoca é capaz de conectar locais distantes no universo criando um atalho através do espaço-tempo, permitindo viajar entre eles mais rápido do que a luz levaria para transitar pelo espaço normal. Sabe-se que buracos de minhoca não são excluídos do arcabouço da relatividade geral, mas a plausibilidade física destas soluções ainda é incerta. Mas também não se sabe se uma teoria de gravitação quântica que juntasse a relatividade geral com a mecânica quântica ainda permitiria a existência dele. A ficção científica é cheia de histórias sobre essas viagens, mas, na realidade, elas são muito complicadas. Nenhum buraco de minhoca foi encontrado ainda, e talvez seja porque simplesmente não possamos vê-los. Porque prevê-se que os buracos de minhoca existam em níveis microscópicos cerca de 100 bilhões de vezes menor do que o núcleo atômico. Mas, enfim, na medida que o universo se expande, é possível que alguns possam ter sido esticados em tamanhos maiores. Relembrando, então, aquela famosa fórmula que aprendemos no ensino médio, que a velocidade é igual a distância percorrida dividida pelo tempo, no caso da velocidade da luz, a variante é o tempo. Com a tecnologia atual, a humanidade não vai conseguir chegar longe no cosmos, pois as distâncias são muito grandes e nossos foguetes são muito lentos. Mas os especialistas da NASA argumentam que é possível construir uma espaçonave capaz de um feito incrível, como voar mais rápido que a velocidade da luz a 300 mil quilômetros por segundo. Mas isso permitiria ir a lugares muito remotos e alcançar os planetas habitáveis mais próximos da Terra. Para fazer isso, a nave teria que deformar o espaço, comprimindo o que está à sua frente e esticando o que está atrás dela, criando a chamada dobra espacial. Pela teoria da relatividade, isso é possível. Só que não é fácil. Seria preciso pegar uma quantidade enorme de massa, equivalente à do planeta Júpiter, e transformá-la em energia, colidindo essa matéria com uma antimatéria que pode ser produzida num acelerador de partícula. O físico Harold White, da NASA, deu sua opinião alegando que é possível aperfeiçoar o processo e gerar energia usando cerca de 500 quilos de matéria. A energia alimentaria anéis na frente e na traseira da nave que produziam um campo gravitacional artificial deformando o espaço. Seria mais que suficiente para alcançar 10 vezes a velocidade da luz. Atualmente, alguns físicos estão convencidos de que as viagens no tempo são muito improváveis. Qualquer teoria que permita viagens no tempo teria que resolver os problemas relacionados com causalidade e na ausência de provas experimentais que demonstrem que as viagens do tempo são possíveis, pois é mais simples do ponto de vista teórico. Stephen Hawking teria sugerido que a ausência de turistas vindos do futuro é um excelente argumento contra a existência de viagens no tempo. Mas talvez nós façamos parte de uma realidade que não converge para um futuro onde haja viagens no tempo. Por isso, não vemos turistas temporais. Temos também outra hipótese que seria de que, concordando com Stephen Hawking, a máquina do tempo ainda não foi inventada e os turistas só podem retroceder do tempo até a data da ativação de tal máquina. Mas, no entanto, existem soluções da teoria geral da relatividade de Einstein que permitem viagens no tempo, porém apenas para o futuro, como a famosa solução encontrada por Kurt Goddard. Mas algumas destas soluções exigem que o universo tenha características que não parece ter. Se provavelmente fosse possível viajar mais rápido que a luz, então, de acordo com a relatividade, as viagens no tempo seriam possíveis. Os famosos buracos de minhoca podem funcionar. Mas eles não explicam como impedir que a entropia do universo no futuro atravesse o buraco de minhoca para o universo do passado, pois a entropia do universo aumenta continuamente no tempo e, com certeza, haverá mais entropia no futuro. Somente a viagem da mente seria possível, pois não haveria violação do princípio de conservação de energia. Então, se admitirmos que é possível mandar objetos materiais ao passado, teremos que admitir uma perda de massa no nosso futuro e um ganho de massa no nosso passado ou no nosso outro passado alternativo. A teoria do multiverso emerge quando admitimos que a viagem ao passado é possível, devido ao fato de que alteramos o futuro ao viajarmos ao passado. Mas como o futuro que deixamos continua, então devemos admitir que criamos um futuro alternativo independente daquele que deixamos. Ninguém tem dúvidas de que a tecnologia necessária para construir máquinas capazes de passear pelos labirintos do espaço-tempo é incrivelmente complexa e ainda está cheia de lacunas técnicas por falta de conhecimento de detalhes cruciais. Isso para não falar na dura realidade de sempre. Tudo tem um preço e o custo de uma viagem como essa, em termos de matéria-prima e energia, é infinitamente superior àquilo que a humanidade teria condições de providenciar de imediato. Desde sempre, os homens sonham em poder voltar no tempo, corrigir seus erros ou observar eventos históricos. E quem nunca, em algum momento, quis observar o futuro? O professor, cientista e físico japonês Itoshi Morayama, afirma que falta pouco para que possamos viajar para o futuro. Segundo a teoria da relatividade, uma pessoa poderia viajar na velocidade da luz até a próxima Centauri e retomar em oito anos. Na volta, seus familiares estariam mais velhos do que ela, pois teriam passado por décadas e não apenas oito anos, como no caso do viajante. O professor esclarece que, assim como poderíamos sair da Terra na velocidade da luz e ir ao futuro, nunca poderíamos retornar ao momento presente de onde partimos, da mesma forma que não seria possível viajar a nenhuma época do passado simplesmente porque as leis da física não permitem. Sabendo que a velocidade da luz é de aproximadamente 300 mil quilômetros por segundo, a teoria da relatividade supõe que, caso uma massa consiga superar a velocidade da luz, conseguiria ultrapassar a barreira do tempo e espaço. Pode parecer uma boa ideia para explorar o universo, mas na prática seria bem diferente. Se viajássemos em uma velocidade próxima da velocidade da luz, experimentaríamos uma desaceleração. O tempo se moveria mais devagar para nós do que para as outras pessoas. E você já pensou na possibilidade de viajar no tempo? Conte para a gente aqui nos comentários. E não se esqueça de conferir os vídeos anteriores do canal Mundo Desconhecido. Muito obrigado por ter assistido a esse vídeo e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho